MÚSICA Convidado, convidado sentado Ouve essa merda, senão nós está desempregado Manicor, um programa tão sensacional Sucesso, até o canabeão Manicor É, nós ouvemos mesmo Muito bem, meus amigos, vamos trabalhar E hoje nós iremos direto aqui com o nosso programa Porque hoje temos um dos homens mais importantes do país Trabalhou até a madrugada ontem Com a votação da nova Previdência Está aqui, senhores, Rodrigo Maia Aliás, eu devo dizer da importância de Rodrigo Maia Porque temos a presença aqui hoje Que não vem aqui desde as eleições É verdade Isso aí é narrativa Do nosso diretor de jornalismo, Felipe Moura Brasil E digo mais, presidente Ele veio hoje com o Hermenezildo Zenha Sim Ele vinha com o Ternos da Colombo Verdade Camisa Facílios Tudo mentira Vou tirar você de casa E hoje você veio elegante Obrigado, viu, presidente É um prazer, salve-se Obrigado Eu agradeço a oportunidade e o convite Vamos lá Como é que você quer fazer essa entrevista? Descalço Porque a gente... A gente hoje em dia tem várias facções no Brasil O Brasil hoje está zoado Não, não precisa de fone A gente está zoado Você que manda Felipão, você vai de onde? Você vai fazer a primeira pergunta ou não? Posso fazer Posso começar pelo fim, né? A pergunta de um milhão de dólares A pergunta que todo mundo quer a resposta nesse momento Rodrigo Maia O senhor vai conseguir fazer com que a reforma da Previdência Seja votada antes do recesso? Acredito que sim Ontem eu acho que o... Ontem o Parlamento, os deputados da Comissão Especial E os líderes que ficaram na Comissão até duas da manhã Demonstraram um comprometimento com essa tese De que é importante a gente superar a pauta da Previdência ainda no primeiro semestre Para que a gente possa dar uma sinalização clara para a sociedade Que o Parlamento está dando essa contribuição E reformando as contas do Estado brasileiro E existe um receio que durante o recesso os parlamentares voltem para as suas bases eleitorais E aí sejam pressionados e possam mudar de posicionamento Isso realmente acontece? É possível? Olha, a minha opinião é que no passado isso era mais forte Hoje, dependendo da região do Brasil O deputado volta com mais vontade de votar a Previdência Hoje há uma compreensão que é um tema necessário Ninguém comemora aprovar a reforma da Previdência Mas você estava comemorando ontem Não, eu não, eu não comemorei Você viu o telefone, eu não estava na comissão Eu vi, eu vi, eu vi na Globo News Você dando um pulinho Eu estava em São Paulo já Só se fosse a minha alma Você estava comemorando lá, Rodrigo Não, não é comemorar É ficar feliz porque Sem a reforma da Previdência São, em vez de 13 milhões de empregados Vão mais 20 milhões de desempregados Em vez de 10 milhões de brasileiros Vivendo abaixo da linha da pobreza Isso vai para 12, 13 milhões Então a gente não comemora, mas dentro a gente fica feliz Porque é uma reforma que vai organizar as despesas previdenciárias E vai dar conforto para o setor privado voltar a investir no Brasil Sabendo que o país não vai quebrar E isso é fundamental para o investimento de médio e longo prazo E para a geração de emprego do nosso país É por isso que a gente, por dentro, claro que a gente Nós gostamos muito do resultado Mas previdência é necessidade Não é vontade de ser feita A gente precisa fazer, a gente vai fazer E a gente sabe que o impacto dela Na vida das pessoas vai ser muito positiva A partir da sua promulgação Rodrigo, teve uma série da Netflix Entre você e o Bolsonaro Agora parece que vocês se acertaram Tomará Deus Mas você quis passar A diferença entre articular, dialogar E ficou naquela do toma lá da cada um lado Final das contas Como que está resolvido? Olha Eu acho que Essa nova forma de relacionamento Entre o parlamento e o poder executivo Ela está sendo muito boa para a democracia brasileira Porque ela está colocando o parlamento Numa posição que nunca deveria ter saído O parlamento abriu mão da sua prerrogativa Do orçamento Da sua prerrogativa De legislar Quando aceita Centenas de medidas provisórias Que tem validade imediata Mesmo antes de ser aprovada no parlamento O parlamento também tem uma agenda Junto, claro Convergente com a do governo vencedor Não dá para ser divergente Porque o governo é que vai executar Temos colaborado nesse debate Do que vem depois O que é importante O que será importante Para o futuro do nosso país Então acho que talvez Essa nova forma de governar Com um presidencialismo sem coalizão Talvez tenha reafirmado a nossa democracia E tenha fortalecido E dado mais responsabilidade aos deputados E aos senadores Porque toda a responsabilidade era do presidente Então os parlamentares votavam E votavam muitas vezes Sem a responsabilidade Que a gente está votando agora Uma matéria como essa Uma matéria como essa no passado Mesmo com toda a base Ela tinha muito mais dificuldade de tramitar Muito menos deputados Defendendo publicamente Do que a gente tem hoje Você é parlamentarista então? Não, eu acho que esse debate De parlamentarismo agora No início de um governo É um sinal invertido e errado Quando a gente critica Às vezes algumas declarações Do presidente Bolsonaro De como quisesse impor Uma sua agenda para o parlamento Sem um debate Quando a gente tenta Introduzir o debate Do parlamentarismo hoje Fica parecendo que a gente está querendo Tirar o poder do presidente Então eu acho que é um debate Independente da posição pessoal De cada um Que a gente deve fazer Mas deve fazer sempre No final do ciclo No final dos quatro anos Do mandato de um presidente Para não parecer Que estamos discutindo algo Que vai subtrair As prerrogativas do presidente Então, mas você não acha Que isso aí, Rodrigo É uma coisa de Porque a opinião pública Eu acho que é a coisa Mais importante para um político É o que o povo está achando Você não acha Que é uma coisa mal explicada Que na verdade O que a gente entende Ah, o cara é presidente E acabou E os deputados estão lá A gente nem sabe direito Como é que funciona Quer dizer, são forças Para o presidente Não ter tanta força Para dividir as forças Você não acha Que isso aí Foi mal explicado Muito mal explicado Eu vi agora Porque o grupo Do entorno do presidente É muito forte Nas redes sociais No WhatsApp E você vê nitidamente Que parte importante Dos eleitores dele Não compreende Que não é só O presidente encaminhar E a gente vai aprovar A gente vai discutir Vai melhorar Vai retirar algumas coisas Mas muitos acham Que o que o governo fizer Tem que implementar Outros Inclusive Como é que você não Não aprovou o decreto Do presidente Eu falei Vamos com calma Vou explicar Lei Decreto A lei é feita E a regulamentação Da lei Vem por decreto Presidencial O que não dá É para um decreto Suprir o papel Da lei Falar Entendi Então aprova a lei Agora sim Vamos discutir uma lei No caso das armas Porque uma parte Daquele decreto Era inconstitucional E até para quem Defende De forma séria A posse De arma E o porte É muito melhor Que a regulação Seja por lei Então essa confusão De compreender Qual é o papel De cada poder E compreender O que seria Um parlamentarismo Por exemplo É uma informação Que o brasileiro Não tem Mas não tem Há muitos anos Eu lembro No debate Sim Então votamos As pessoas Não compreenderam Qual é o papel Como quando você Quer discutir Uma mudança Do sistema eleitoral Uma parte Em lista Fechada Sempre dá Os partidos Não A gente não pode Ser contra os partidos Mas infelizmente As pessoas são A gente tem que ser Contra as pessoas Que fazem coisas erradas Um partido tem um papel Importante Que dá clareza A posição De cada campo Na política brasileira E quais são os pontos Sobre flexibilização Da posse Do porte de armas Que o senhor defende Eu defendo O projeto Que o Senado aprovou Da posse Estendida No campo Acho que A posse Estendida Vale a posse Em toda a propriedade Não apenas na sede É um texto Inclusive negociado Com o Sol pela Paz Eu acho que Tem até consenso No parlamento Eu acho que A discussão Da posse De retirar O poder discricionário Da Polícia Federal Em relação A posse Depois que Todos os pré-requisitos Tenham sido Atingidos Pelo Aquele que demanda A posse O porte Eu tenho mais dificuldade No tema do porte Porque eu acho Que o porte Ele é mais Mais perigoso Uma pessoa Sair com uma arma Fora da sua casa Então eu acho Que o porte Tem que ser Mais restrito Eu acho que A posse De fato Todo mundo Cumpre o pré-requisito Aí o delegado Em São Paulo No mesmo caso Dá a posse E o do Rio Não dá a posse Porque ele tem Um poder discricionário De dizer que Eu acho que Essa pessoa Não deve Apesar de cumprir No posse Eu acho que Você tirar isso É importante Agora no caso Do porte Como o presidente Tirava A efetiva necessidade De se provar A efetiva necessidade Quando ele botou O artigo 20 Naquele decreto Colocando Como todo mundo De todas aquelas profissões Teria direito a porte Quer dizer Não é todo advogado Que deve ter porte Não é todo político Que deve ter porte Não é todo jornalista Que deve ter porte As pessoas precisam Provar a efetiva necessidade Como diz a lei Para ter o porte Então no porte Eu tenho uma restrição maior Mas eu acho que Na posse A gente podia organizar Da forma como O próprio governo Tem interesse E a questão Lá dos CACs Que acho que De fato Ali é condicional A regulamentação São colecionadores É isso Atiradores Ali pode ser feito Por decreto Aquela parte A única parte É a parte que é 100% Constitucional Mas eu acho que Para os próprios CACs Fazer a regulamentação Por lei É muito melhor Do que por decreto Amanhã em 2023 Troca o governo Veio um governo E é mais a favor Do desarmamento Derrubo o decreto Da noite por dia Já era Mas essa lei Vai sair Ou vai ser enrolada Durante anos? Não vai Não foi Olha Vai deixar na gavetinha A discussão Da posse Só não votou No final do ano Dá um google aí Porque o presidente Pediu ao deputado Peninha Para votar no governo dele Só você dá um google aí Que você vai ver Nos jornais Nós estávamos pronto Para votar esse acordo Que eu te falei Não da questão rural Mas exatamente De inclusive Restringir um pouco mais A posse Reduzir o número De armas Mas tirar o poder Discricionário Na posse No porte Alguém vai colocar Uma emenda nesse debate Vai para o voto Eu não sei Se tem maioria Para você Flexibilizar tanto O porte Mas na posse A gente vai O senado votou Rural Votou outro projeto O presidente Mandou um projeto Nós vamos votar em agosto Eu Quando ele mandou o projeto Retirando alguns decretos Eu falei para ele Que votava em agosto E nós vamos cumprir A nossa palavra Mas esse negócio De colecionador Tem a ver com caça Rodrigo Eu não entendo muito bem É permitido Caça no Brasil Caça de animais Nós queremos Um porte do rambo Lembra o rambo Tem faca Bomba Deputado Já que o Zuckerman Falou da suposta treta Do senhor Com o presidente Jair Bolsonaro E já que estamos No pânico Grande morgado Imitador do Bolsonaro Queria falar também Da treta do senhor Com o Paulo Guedes Porque houve uma conversa Do Paulo Guedes Com o governador do Ceará Camilo Santana Do PT Que ele teria chamado Congresso de máquina De corruptos Aí o Ministério da Economia Emitiu uma nota Negando que ele tinha Dito isso Mas os interlocutores Que falam com os jornalistas De acordo com as notícias Disseram que o senhor Tinha considerado grosserias As palavras do Paulo Guedes Depois ele teria buscado Uma reaproximação Com o senhor Nesse momento De aprovação Da reforma da Previdência Como é que está Essa relação Não O Paulo O ministro Paulo Guedes É um cara Com muita Experiência Muito preparado Conhece tudo Projeta muito bem O futuro Consegue enxergar Muito bem Daqui a 20 30 anos Mas Muito nervoso Muito suado Ele A operação A operação Do dia a dia Eu vou dizer uma coisa Para você Ele é bom A gente tem medo De ele ter um AVC Nervoso Ele tem medo E a gravata dele É Elas gravatas E a gravata dele Estampada Mas eu falei para ele Essa gravata não dá Ministro A gravata que deu a treta Não foi? A gravata que deu Ele desmentiu O Camilo desmentiu Eu acho que é verdade Mas não dá para a gente O desmentido Não De verdade A conversa Eu acho que é verdade Mas ele desmentiu Publicamente O governador Camilo Desmentiu Vamos sair dessa polêmica Vamos aprovar a Previdência Porque essa polêmica Não vai ajudar Já passei Já passei por tantas agressões Nas redes sociais Do entorno do presidente Então vamos olhar Vamos tirar isso da frente Vamos olhar a Previdência Falando em agressões Nas redes sociais O senhor acompanha As redes sociais? Não Eu já acompanhei mais Os memes O pessoal te chama de nhonho Você fica bravo? Não Não Eu não fico bravo não Eu fiquei com aquela foto Pelado assim no banheiro Aquela coisa não ficou legal Colocaram uma foto Seu magrinho Pelo menos Tudo bem Passava o photoshop Duas vezes Uma pior que a outra Uma bunda de fora Mas você não acha Que isso é positivo Porque a política Eu nunca vi tanta Não Eu nunca vi Mas não é feito De forma positiva Pelas redes dos bolsominos Não é feito Se fosse feito de forma Para brincar Eu não vejo problema nenhum Tanto que eu estou brincando aqui Você acha agressivo? Não É agressivo Porque eles colocam De um jeito agressivo Eu acho que a forma Deles atuarem E a democrática Que seja assim Nas redes sociais Desde a pré-campanha Sempre foi agressiva Então é um método Às vezes O método Só tem que tomar cuidado Para não passar demais Teve outro dia Não estou dizendo Que foram eles Claro Que o presidente Da comissão No final de semana Foi ameaçado de morte Então não é uma coisa Quando o método De ser mais duro Passa do limite Aí a gente tem que tomar Um certo cuidado Eu agora de manhã Estive com um grupo De empresários Falando sobre a reforma Da previdência Perguntaram Como é que ele te ajuda Falei olha Pede voto Lá para os deputados A base de vocês São 500 mil funcionários No setor Agora faz de forma carinhosa Não faz agredindo Como alguma parte Lá do entorno Do presidente Que agressão não dá voto O que dá voto É carinho Amizade Não é o extremista Porque a gente É É o extremo Eu acredito O problema Quando você vê Um monitoramento De rede social Você vê que só Aparecem os extremos São mais equilibrados Ficam meio sumidos Das redes sociais Então o que você recebe De informação São sempre as posições extremas Você acha que esse extremismo É um período Que a gente passa E depois a coisa se acomoda Porque a gente já está Que a gente sempre conversa aqui A gente está vivendo Sempre um terceiro turno De eleição Então fica Fica-se discutindo Fica-se no debate O tempo inteiro No debate Você acha que isso é um período Que a gente passa E depois a coisa se acomoda Ou vai ser Ou essa vai ser Por rede social Por esse Essas novas ferramentas Vai ser sempre assim Eu acho que o Brasil O mundo vive Uma contestação Da democracia liberal Não é só no Brasil Você vê que a Espanha Foram quantas manifestações De rua E até agora Não se formou Um governo sólido O próprio governo Trump É muito estável Brexit Até agora Não se encontrou Uma solução Está indo para o terceiro Primeiro ministro Então esses movimentos todos Eles têm ocorrido No mundo inteiro Essa contestação Já que a tecnologia Aproximou a sociedade De todo mundo Não foi só da política O Supremo Tem sido também Muito atacado As relações Entre as pessoas Deixaram de precisar De intermediários Então essa é uma crise É uma crise Da democracia representativa E que vai ter um ajuste Em algum momento As pessoas vão compreender Que não é o presidente Mandando no parlamento É o presidente dialogando E avançando Em pauta Junto com o parlamento Nós temos outra crise No Brasil Que foi a crise Do fim desse ciclo De 30 anos Que veio aí Da nova constituição brasileira Que está esgotada Que o Brasil Está quebrado Os estados Os municípios A União Está todo mundo quebrado E esse ciclo também gerou A crise econômica O desemprego Também a crise ética Que nós vivemos Nesse ciclo De 30 anos Tudo isso Somou A essa contestação Pelo avanço Tecnológico E vai se encontrar Daqui a pouco Um ambiente Menos radicalizado Onde as pessoas Dialogarem Não seja Um crime Não seja um problema Você sentar na mesa Com pessoas que pensam Diferentes Não seja um problema Seja o contrário Um caminho Para construir soluções Rodrigo Tem 20 deputados Do PSL Que estão chamando O presidente de traidor Se eles votarem contra De alguma forma Isso pode atrapalhar Ou vocês têm Voto suficiente Para passar reforma Não Esse é um destaque No plenário Que tem risco Claro Assim Eu acho que o deputado Precisa entender Claro Cada deputado Representa um segmento Da sociedade Ali são 513 Com pensamentos Muito divergentes Muitas vezes Mas os deputados Do PSL Geralmente são De primeiro mandato Precisam compreender Que o presidente Não é mais O presidente Do sindicato Da segurança pública Na Câmara dos Deputados Ele agora preside O Brasil E precisa da solução E eu não acho E não acho mesmo A gente tentou até Construir um acordo A pedido do presidente Apesar de eu não Era a favor Mas para A gente tentar Gerar uma harmonia Não dá para dizer Que 55 anos Está velho Para se aposentar Não dá para dizer Que trabalhar mais 3, 4, 5 anos É um problema Para uma pessoa Que está com 49 Eu até entendo Eu respeito É um direito Que ele tinha Que ele vai ter que ajudar Para o Brasil não quebrar Para a Previdência não quebrar Para ele poder receber A aposentadoria dele No futuro Então acho que os deputados Precisam compreender Que o presidente da República Não é mais o presidente Do sindicato Da segurança E ele precisa representar Exatamente um sentimento maior De mudanças Nas despesas públicas Para que ele possa investir Em segurança pública Porque se a gente ficar investindo Só na aposentadoria Precoce De algumas categorias Custa muito dinheiro Pagando salários maiores Para o Serviço Público Federal Que hoje a gente paga Um salário Para o Serviço Público 67% maior Do que o seu equivalente No setor privado Com estabilidade Então a gente precisa Os deputados precisam entender Que o papel do presidente É organizar isso E às vezes vai Na contramão De alguns interesses Corporativos Que eu não considero Eu considero Que são legítimos Mas que não podem Prevalecer No meu ponto de vista Rodrigo Você falou no G1 Que ninguém tinha te explicado ainda Que é a nova política Queria até abrir uma aspa Aqui para você Que você falou É claro que tem crime Que tem nomeação dolosa Nomeação em troca de favor Mas essa não pode ser A regra E nem pode ser A preocupação do governo Você disse isso Na Globo News E eu te pergunto Tendo tudo isso Que você citou Que tem nomeação sim E o lance da nova política Que o Bolsonaro Vem falando sempre Você acha que Isso não pode ser A preocupação do governo Você acha que Tem uma exceção A regra aí não? Não é porque Você tem que entender Como é que você Implementa a nova política Numa democracia representativa Você precisa Governar junto com o parlamento Ou você governa Com mais independência E respeita a pauta Do parlamento Porque tem que ser Uma via de mão dupla Não dá para a gente Receber a pauta do governo E tramitar a pauta do governo E o governo fala Agora a minha parte Eu faço sozinho Quer dizer A minha representação Na sociedade Que também é legítima Como dos outros 512 deputados Também precisa ser respeitada Quando eu falei isso Eu falei o seguinte O governo Está formatando A relação dele Com a política E ficam essas notinhas Eu acho que formatando Da forma errada Até para a nova política A formação de um governo Precisa ser baseada Em ideias Em programas Em princípios Onde os partidos Assumem o compromisso Com aquela agenda A partir daí Se alguém vai indicar Um quadro Ou se o governo Vai trazer um quadro De um partido Por exemplo O DEM Não indicou ninguém Mas tem 3 ministros Que são afiliados ao DEM Nós não indicamos ninguém Porque o presidente Entendeu que os 3 Tinham relação Com o que ele acredita Mas se você não faz isso De forma transparente Eu tenho um programa Eu tenho um projeto Quem é que vai Quem é que concorda com isso E vai governar comigo Não precisa ter cargo Eu preciso saber o seguinte Nesse projeto Que a gente vai aprovar Que vai gerar emprego Que vai gerar investimento No meu Rio de Janeiro Que também está Em uma situação muito ruim Qual é o meu papel nisso Já que eu sou Com mais 45 deputados Representantes também Do estado do Rio de Janeiro Como é que você consegue Ter paciência ali Com aquela galera toda Quando eles tentam Votar um negócio E vem principalmente O pessoal da oposição E tenta melar Começa a falar umas coisas Que não fazem o menor sentido Só para atrasar a sessão Como é que você tem paciência? Olha Eu fiquei 13 anos Na oposição ao PT E a gente fez as mesmas coisas Então O que eu acho O nosso regimento é horroroso Nosso regimento foi criado Para ter dois partidos Nós temos 23 Então Dá mais trabalho Agora Eu até vou trabalhar A reformulação do regimento Para a próxima legislatura Para os próximos quatro anos Quando acabar essa legislatura Porque quando você muda A regra do jogo No meio do jogo Você está beneficiando Um lado E está prejudicando o outro É a mesma coisa No jogo de futebol Agora mudou a regra Você está beneficiando Um time Espero que seja o Botafogo E prejudicando o Flamengo Está difícil Mas está difícil Rodrigo Então eu acho Que o papel do presidente Com delegação Eu tive 334 votos Nessa eleição Contra o governo Com oito candidatos Então eu tenho aqui Ter Meu papel é exatamente esse Ter muita paciência Muito tempo disponível Fui morar em Brasília Desde que assumi a presidência Trabalho sábado Domingo Amanhã Nove da manhã Já tenho uma reunião Com três, quatro líderes Para começar a organizar A votação da reforma Da previdência No plenário E tem que gostar De fazer política Tem que gostar Às vezes o que o deputado Do PSOL tem a dizer Eu discordo completamente Mas às vezes Me traz alguma reflexão Então O importante É a gente ter O importante É a gente ter certeza Que nós vivemos Num país livre Onde as pessoas Têm direito De colocar seu ponto de vista Rodrigo A Ana Muniz Está perguntando aqui Pelo Twitter Se você confirma Sua candidatura Para presidente Em 2022 Mas antes que você responda Há quem diga Que você prefira sair Como senador Ou como prefeito Do Rio de Janeiro Exemplo do seu pai São duas perguntas Você deu a resposta dele Maravilhoso Já respondeu por ele Olha Assim Ok A resposta é ok Em 2022 Eu dizia Para alguns jornalistas Que me perguntavam E a eleição Isso era do final de 2017 Até abril de 2018 Eu acho que acertei Faltavam ainda 100 anos Para a eleição Imagina agora Que nós ainda estamos No primeiro ano Do governo do presidente Bolsonaro Parece que faz 10 anos Você me pergunta Você quer ser Prefeito Governador Eu quero dizer Antes Como deputado Eu não ajudar A reorganizar A despesa Pública Como é que eu vou ser Governador do Rio Prefeito do Rio Teve um grupo Que me procurou Você tem que ser Candidato a prefeito do Rio Eu falei Não Eu topo Mas eu quero Assumir Eu quero disputar Uma eleição Com chance de ganhar Eu vou ter que dizer Que eu vou ter que aumentar A líquota previdência Era reformar Fazer reforma administrativa Cortar isso Cortar aquilo Como é que eu vou ganhar A eleição Segundo Mesmo que eu ganhe Eu vou ficar administrando Despesa Crescimento de despesa Então Como eu tenho a oportunidade No parlamento Ajudar a reformar As despesas públicas Infelizmente Nesse momento Não estamos conseguindo Incluir estados e municípios Mas só depois Que a gente reorganize isso Eu acho que vale a pena Assumir um governo estadual Uma prefeitura Ou o próprio governo federal Porque o governo federal Também está quebrado Você pegar um orçamento público De 1 trilhão e 500 bilhões de reais E de forma efetiva Você ter 50 bilhões de reais Para investimento É o que eu digo Para os deputados Gente Tenho o maior respeito Pelas corporações Pelos servidores Pelo setor privado Que tem 400 bilhões De incentivo fiscal Todo ano Do governo federal Eles vêm Toda semana Que vieram aqui Nos últimos 30 anos Ficam 200 na galeria A gente aumenta O salário De servidores A gente dá incentivo fiscal Para alguns setores Da economia A gente é aplaudido Bacana Só que hoje A gente não tem orçamento Para atender as políticas públicas Essenciais do Brasil Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Então o que adianta Você querer ser prefeito Governador e presidente Para ficar administrando Massa falida Primeiro tem que organizar E eu estou no papel Correto Para ajudar a reorganizar isso E o Rafael está perguntando Se é possível Que Rafael Que Rafael Agora é o Milton Neves Por favor O senhor disse aqui A Jovem Pan Numa entrevista Ao Carlos Andreasa Que o João Dória Seria um possível candidato Pelo DEM A presidência da república Em 2022 Já existe uma articulação A respeito disso Porque já tem um flerte Relativamente antigo Entre o DEM E o PSDB Olha É porque Você tem que Entrar no contexto Ele perguntou O Dória pode ser O candidato do DEM E aí eu disse Se ele vier para o DEM É claro que ele pode ser Candidato do DEM E claro que O governador de São Paulo É sempre um pré-candidato Muito forte E ele faz um grande governo Do meu ponto de vista Começou o governo De forma muito Muito competente Formou um belo secretariado Formou uma Junto com o Rodrigo Garcia Com uma coordenação Muito boa A avaliação dele Pelas pesquisas Que eu sei Vem melhorando muito Então o governador de São Paulo É sempre um ator Fundamental do processo nacional E tem uma relação Muito boa conosco Não apenas o O João Dória Mas também O próprio PSDB Eu acho que Seria um caminho natural A gente poder estar com o Dória Como também pode ser natural A gente estar com o Luciano Huck Se ele resolver ser candidato Show de bola Show de bola Incrível Rodrigo Mega bacana Falou espontaneamente Não precisou de contexto Você é um cara que Bom Realmente você é corajoso Assim na sua fala Eu estava olhando o seu Insta A sua primeira foto no Instagram Não sei se você recorda É segurando um bandeirão Do 45 do Aécio Neves Você declarou aqui Obviamente você faz oposição Para o PT e fez E tua relação com o Aécio O que você acha hoje? Muito bom É meu amigo É um deputado Está indo muito bem como deputado Como sempre Capacidade de articulação dele Está quietinho Está muito quieto Na miúda Está nos bastidores Foi um bom governador de Minas Gerais Tanto que quase ganhou eleição presidencial Passa por problemas Mas aí é uma questão que ele tem que resolver Agora é meu amigo E vai continuar sendo meu amigo sempre Muito bem Muito bem Eu posso fazer um break Rápido Isso aí fica mais meia hora Então mais meia hora Mande sua pergunta Que nós não vamos fazer Só manda Só manda Pode mandar que eu faço a pergunta Porque eu represento o povo E a voz do povo É a voz de Deus A voz de Paulinha Paulinha é 2021 A voz do Eduardo Bolsonaro Aliás estamos aqui com o homem mais lindo Da jovem pan Felipe Moura Brasil Nosso diretor de Jornal Você quer o Rodrigo Mar O Rodrigo olhou Achou que era feminino O Rodrigo se encontrou O Rodrigo precisa ter uma piscadinha Para a Paulinha Ela estava me posicionando aqui Para agradecer o meu lugar Muito obrigada Acho que era para você Claro Ele deu até um sorriso Foi Mas Rodrigo Uma honra recebê-lo Muito, muito, muito obrigado A gente sabe que ontem Vocês ficaram lá mais de 15 horas Então é uma honra Tê-lo aqui no Pânico Com essa audiência maravilhosa Inclusive vou pedir aumento Chegou sério Ele está muito mais solto Não é Rodrigo Cheguei com medo Fica tranquilo Cheguei com pânico Você chegou Mas é tudo normal Depois tem a prova da banheira Com a Paulinha As perguntas mais incômodas Vêm no próximo bloco Aguarde Estou achando melhor Eu ir embora agora Porque é a prova da banheira No primeiro bloco A gente só dá uma maciada Nós queremos saber Se as reformas vão acontecer Mesmo ou vai ficar nesse Nesse Pacote anticrêmeo Lero Lega Eu quero saber o seguinte Da MP da Liberdade Você sabe do que eu estou falando Claro que eu estou Pouca gente sabe Você ninguém sabe É lógico Vocês não estudam Informações privilegiadas Bairro da Liberdade Deixa eu falar Vocês ficam no Facebook O Facebook é só Tem porcaria Você sabe o que é a MP da Liberdade Ai meu Não tenho a menor ideia Você sabe o que é a MP da Liberdade Você vai explicar Explica aí Não Eu não vou explicar Eu quero saber Se o Brasil vai ter jeito É isso que a gente quer saber A MP da Liberdade Vai destravar o Brasil Sério? Essa aí não vai não Lógico que vai Como não Essa não está tão boa Se ele falou Não vai não O que é a MP da Liberdade É que os caras lá Querem mexer no esquema Não, não, não O texto que foi Não foi um bom texto Tá, vamos falar daqui a pouco Poderia ter sido melhor Vamos falar daqui a pouco Eu não conheço direito o texto não Mas é que eu estou com O que é isso? Eu estou na Previdência Não está no Congresso Ele trabalhou 15 horas ontem Calma, calma Eu estou calma Mas eu estou ouvindo O advogado Dr. Carlos Ari Que é um grande conhecedor De administração pública E a gente está organizando Para ajudar o relator O texto dele ficou muito amplo E acho que Vai ter problema Se for aprovado desse jeito Mas ele está querendo ouvir Nós vamos levar A nossa ajuda Em relação ao setor público Como é que a gente pode melhorar E também, claro Liberdade econômica Para o setor privado Reduzir a burocracia Depois você puxar O que é, Emília? Que ninguém sabe Depois do intervalo Mas você fala como se Todo mundo soubesse Eu não sei E muita gente também não sabe O que é a MP da Liberdade Tem que dar uma estudada, né? Nem o Felipe Moura Brasil sabe O Felipe está lá no Intercept Lá, está essa briga do Intercept Marina quer marcar uma entrevista comigo Me manda um e-mail, Marina Para marcar a entrevista É isso, mas tem que passar por mim primeiro O Emílio Próximo bloco A gente vai falar sobre a vida pessoal Do Rodrigo Maia Como quer ter cinco filhos Cinco filhos, né, Rodrigo? Sônia Abrão E aí eu queria saber Se ele chega em casa E ele fala de política Com a mulher dele Porque eu, por exemplo Só falo do pânico Do Emílio Para o meu marido Falar da final da Copa América Muito bem Daqui a pouquinho a gente volta É, se ele torce para o Botafogo Daqui a pouquinho a gente volta Com o Rodrigo Maia Mande a sua pergunta Arroba Programa Pânico É cinco minutos Já já a gente está de volta Cheguei agora Cheguei agora Na programação da Jovem Pão Hoje de presença ilustre Nesse programa Estamos aqui com o presidente Da Câmara dos Deputados Ele que estava lá Que está articulando A reforma da presidência Que foi aprovada ontem Na comissão Como é que chama essa comissão? É a comissão Tem várias comissões É uma treta Olha, política É um jogo Que é um jogo Que é jogado É um jogo difícil de entender É mais ou menos Como o futebol americano Você reparou Que o futebol americano A gente nunca entende Porque cada jogada Tem três regras Então é um negócio Que a gente não entende E é uma coisa complicada Para o afegão médio Como nós Poder entender E estamos aqui Com o Rodrigo Maia Para dar uma destrinchada Para a gente De uma mano Se bem que ele fala Muito elegantemente Ele fala Ele é bom E a gente está tentando entender Felipe Moura Brasil Está aqui belíssimo Com zenha de 5 mil dólares Evidentemente Para essa entrevista de gala Pode fazer a próxima pergunta Eu queria entrar aqui Num tema mais sensível Mais polêmico Rodrigo É o projeto Contra o suposto abuso De autoridade A Câmara é criticada Até hoje Por ter votado Aquele caso Das 10 medidas Contra a corrupção Que foram consideradas Desfiguradas Incluíram ali Itens sobre O suposto abuso De autoridade Muitas críticas De que isso seria Retaliação A Operação Lava Jato De que foi aprovado Na calada da noite No dia da tragédia Do desastre de avião Da Chapecoense Às vésperas Da divulgação Da delação Da Odebrecht E agora foi aprovado No Senado Finalmente O projeto Contra o suposto Abuso de autoridade Queria Que o senhor contasse Como é que Se defende Dessas críticas Em relação primeiro A Câmara Mas também Depois entrar Em casos mais específicos Porque eu falo suposto Porque a questão é a seguinte Todos nós Repudiamos O abuso De autoridade Real Concreto Que as pessoas Veem muitas vezes No cinema Ou nas ruas Ficam sabendo Por exemplo Policial na rua Vai revistar uma mulher E acaricia os seios Isso é um abuso De autoridade Evidentemente Então Quando a gente tem Assim umas imagens Mais claras Obviamente existe o repúdio O problema É aquele jabuti Que se chama lá No jargão político Que se colocam Termos genéricos A partir dos quais Investigados Podem usar Evidentemente Esses termos Para tentar Se aliviar Essa é a preocupação Que eu digo Não estou nem dizendo Que isso acontece Eu queria ouvir Porque por exemplo O texto fala Que o abuso Só estará tipificado Quando houver Dolo específico Isto é Intenção claramente Manifestada Com finalidade De prejudicar Outrem Ou beneficiar A si mesmo Ou a terceiro Ou ainda E aí entram Esses termos genéricos Para satisfação pessoal Ou por mero capricho Quer dizer Como definir isso Assim como fala Quando o juiz Atuar com Evidente motivação Político-partidária A gente vê a reação Dos aliados De presos Condenados Como o próprio Lula A reação dos petistas Eles sempre acham Que os procuradores Os juízes Atuaram com evidente Motivação partidária Que por satisfação pessoal Por mero capricho Então o que o senhor acha Dessas nuances E de todas essas críticas De que isso pode Dificultar a prisão Dos bandidos Eventualmente Quando já forem Condenados Claro Em vez de facilitar E a população espera Que o legislativo Legisle Para facilitar A prisão De criminosos Efetivamente culpados Não para dificultar Claro Eu Primeiro As votações Na câmara Elas acontecem Em qualquer horário Sempre foi assim Eu de fato Não era a favor Que se incluísse O texto do abuso À época Mas foi a decisão Da maioria E 300 votos A gente tem que respeitar Porque foi uma votação Democrática Votação nominal Todo mundo se expôs Para cada um Dos eleitores brasileiros Eu não vi ainda o texto Que voltou Do Senado Tira algumas polêmicas Do texto Da câmara A questão da hermenêutica Que eu acho que É a maior preocupação Dos juízes Que eles têm razão E isso o Rodrigo tirou E a gente não está De forma nenhuma Querendo voltar com isso Mas eu acho Só um parêntese Rodrigo Havia a intenção De criminalizar Juízes que tomaram Decisão Que depois foi derrubada Por instâncias superiores Para você ver o nível Que chega a essa compreensão Do suposto abuso Mas o texto Foi feito por um procurador Muito respeitado Não tinha ali Não tinha essa Eu acho que esse tema Também está muito Político Muito radicalizado Tudo que o PT Fala para alguns É porque quer Proteger alguém Tudo que o outro lado Fala também É porque está certo E o outro lado Está errado Porque no outro lado Só tem gente Que não presta Eu acho que não pode ser Nenhuma coisa Nem outra Porque daqui a pouco Felipe A gente não consegue Mais discutir Porque Ah vai Pode prejudicar O Lava Jato Eu acho que o debate Não é esse É discutir se a lei É boa Ou se a lei É ruim Por exemplo Qual eu acho Mas é tudo subjetivo No direito Nas leis É tudo subjetivo Se você sentar comigo 15 dias na Câmara Você vai ver Que a interpretação Das leis Das votações Elas são sempre subjetivas E uma decisão do juiz Também é subjetiva Por isso Que o crime de hermeníutica É perigoso Porque tira O poder Do juiz Decidir Com tranquilidade Um caso Qualquer Mas por exemplo Eu acho que o grande erro Do texto do abuso Tem outro Como você falou Mas tem um Que eu acho que é o pior Ele só trata Do Ministério Público E do Judiciário O texto do Requião Que a gente vai Discutir com o presidente Davi do Senado Se de repente não é melhor A gente avançar neles Porque esse teve apoio Com a PGR época Com o procurador época Procurador-geral O Janot Que inclui outras Categorias Não fica restrito Apenas juiz E procurador Senão fica aparecendo Ele está focado A outra trata Do auditor fiscal Trata do policial Trata do legislativo Também Porque abuso de poder Pode ser em qualquer poder Então a gente está discutindo Com calma Nós não temos problema De enfrentar esse tema Não é um tema Que seja para Beneficiar A nem beneficiar B Agora a gente tem que tirar Essa paixão do debate Por um lado ou para o outro Nem tudo Que o PT fala Está errado Claro que eles Eu acho que Erraram demais No governo Fiquei 13 anos Na oposição ao PT E é uma coisa Emílio Que eu cobro muito sempre Não vem com essa conversa De tomar lado a cá Comigo não Porque eu fui Oposição 13 anos Saí de 236 Com meu voto Para 50 Porque fui convidado Pelo Zé Diceu Para tomar conta Do PFL Na base do governo E a gente nunca cedeu Então eu não aceito Essa conversa Essa conversa comigo Mas não é tudo Que o PT fez Está errado Bolsa Família está aí A unificação dos programas O Brasil cresceu No primeiro governo Lula E o outro lado também Não pode estar blindado Tudo que se faz Quando eles falam Que está errado Necessariamente está errado Nós vamos avaliar Quem está certo E quem está errado Mas esse debate do abuso A gente vai inclusive Introduzir o debate Do projeto do Requião Porque teve A concordância Inclusive Da Procuradoria Geral A época Porque aí Sai um pouco Dessa coisa mais apaixonada De que é contra A Contra B Não Vamos discutir o abuso Porque precisa Ter uma lei do abuso E todas as leis Tudo que a Lava Jato Tudo que a Lava Jato Fez até agora Foram com leis Aprovadas pelo parlamento Rodrigo Então já que a interpretação Desculpa Como é que você interpreta Intercept e Sérgio Moro A quem interessa Esse vazamento E como você avalia Olha Só queria registrar Uma coisa rapidinha Que boa parte do repúdio De uma parcela da sociedade Vem de ver parlamentares Investigados Defendendo os critérios Mais subjetivos Então não é muita coincidência Sim, mas Você não pode Condenar o parlamentar Porque ele está sendo Investigado Senão você está pré-julgando E a Constituição brasileira A questão tem que ser debatida Sim, mas debatida Evidentemente uma reação Mas não é Proibir o deputado De debater a matéria Ninguém aqui está proibido Eu sei, mas A sua pergunta Eu acho Que não pode ter Dois pesos e duas medidas Quando o vazamento É pra beneficiar Um lado É bacana Quando em tese Vai beneficiar Outro Aí não pode A única coisa Que eu digo É que O que o Intercept Está trazendo Não pode ser Sempre Eu vi agora Hoje Que eu recebi Num grupo Agora não tem mais jeito Cuidado Você está no Whatsapp Ou no Telegram Telegram é uma merda Cuidado que vaza uns nudes Graças a Deus Mas como assim Rodrigo Calma Eu vou explicar Calma Eu vou explicar Então Aí o que acontece O Sérgio Moro Não, não Recebeu no grupo Aí o que acontece Aí o que acontece Vaza uma informação Qual é o peso Um vazamento De um documento sigiloso E foi entregue Por um agente público Por um jornalista É Pior Ou é do mesmo nível De um hacker Pegar uma informação E vazar uma informação Como vocês todos Publicaram A época Aquela série Do Wikileaks Não é isso? Todo mundo Todo mundo divulgou Aquilo não tinha problema É claro que A entrada Num celular E pegar informações privadas É claro que é crime É claro que é crime De quem tirou As informações Com o sistema Com o aplicativo Qualquer um que seja Mas o jornalista Que pegou a informação Infelizmente Ou felizmente Já está Mais do que Claro Inclusive Com o respaldo Da legislação Da justiça brasileira Que não é crime Você usar essa informação É claro que não é crime Então Aí às vezes A gente vai vendo Tudo que foi criticado No passado Em relação a alguns Se usa a mesma estratégia Eu não reconheço Não faço Então Eu acho que tem que Tem que Se o jogo foi esse A vida inteira Eu sou contra Vazamento ilegal Eu sou contra O uso ilegal De dados particulares Só que o jogo Foi jogado assim Inclusive Para o impeachment da Dilma Querendo ou não foi Mas aquilo era legal Não era? Aquilo era? Lógico que era Como não era? Olha Lula pedindo pista Lula Olha Justiça chamegou Agora Aquela decisão Do vazamento Eu não estou dizendo Certamente é legal Certamente é legal Eu não estou discutindo Que aquela decisão Deixou Abriu Ah sim Deu força Não, não é isso Ela Naquela época O impeachment da Dilma Estava morrendo Aquele vazamento Foi decisivo Para recuperar Do Jornal Nacional Oi Lula Oi querida Aquilo foi decisivo Quer dizer Então eu acho Que a gente não tem que ter Ah não pode isso Não pode aquilo Eu acho que a informação Infelizmente Ou felizmente Felizmente Liberdade de imprensa O criminoso Que se vá atrás Atrás do criminoso Para que ele pague Pelo crime dele De entrar num aparelho De terceiro Sem autorização Rodrigo Deixa eu te fazer uma pergunta Você tem ideia De quando vai colocar em pauta A PEC Que acaba com o foro privilegiado Se isso vai acontecer A gente deve colocar A gente fechou um texto Estou conversando com o deputado Luiz Flávio Que é de São Paulo Que é um jurista Do PSB Muito preparado A gente conseguiu Fechar um texto Em relação Que era o único problema Que tinha no texto Que veio do Senado Que era em relação As cautelares Já conseguimos Organizar uma emenda Aglutinativa Que é o nome Pegar textos De emendas De textos Que estão apensados Para a gente conseguir Derrubar o foro E garantir as prerrogativas Nas instâncias Que a pessoa Estava anteriormente Então se você estava No Supremo Atua cautelar Que o juiz vai pedir Vai pedir ao Supremo O outro ao STJ O outro ao TRF E assim sucessivamente Mas eu espero Que durante Depois que eu sair Desse tema da Previdência Eu consiga Consiga pautar Inclusive A gente está querendo Abrir o debate Da prisão em segunda instância Por emenda constitucional A gente acha que o projeto De lei que o Moro Encaminhou por lei É inconstitucional Mas nós queremos Fazer o debate Por emenda constitucional Irregular esse assunto E parar com esse negócio Ah vai julgar Semana que vem É para soltar o Lula É para prender o Lula Vamos Acho que se a gente Fizer uma emenda constitucional Fizer um bom debate No segundo semestre A gente resolve esse tema E sai dessa questão Personalista Essa coisa Apaixonada Que é contra Ou a favor Uma ou outra pessoa Rodrigo Falando em foro privilegiado Eu não posso deixar de citar Mas acho que é uma oportunidade Boa para o senhor explicar O senhor foi Apareceu com o codinome Botafogo Que é o time que você torce Lá no Rio de Janeiro Isso Na planilha Atribuída ao departamento De propina da Odebrecht Pelos investigadores Essa Esse inquérito já foi arquivado Esse caso É exatamente isso Que eu queria que o senhor Esclarecesse Porque chegou na PGR Aí o Edson Fachin Deu 30 dias Ela pedia 60 Qual foi a última decisão Nesse sentido E qual é o seu posicionamento A respeito Porque inclusive o senhor Tem notícias na imprensa Até talvez Para criticar o senhor Que o senhor defende A procuradora Geral da República Raquel Dodi Porque ela quer Se reconduzir ao cargo E ela estava com o seu cargo Olha eu tenho Eu tenho dois enquete Um de 2008 Que na minha avaliação Está prescrito Mas ela 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 pediu Mais 60 dias Para investigar Você nunca me viu Reclamando O outro foi arquivado Você nunca me viu Nunca fiz um pedido A doutora Raquel Eu acho que a doutora Raquel Ela cumpre o papel institucional Correto Eu acho que ela Colocou Um Uma tranquilidade Na relação da PGR Com os poderes Que é muito positiva Agora Se eu pedir qualquer coisa Para o Bolsonaro Amigo Ele vai fazer o contrário Hoje Então Eu não tenho força Para ajudar ninguém Agora eu acho Que ela é uma boa procuradora Tinha uma boa relação Com o Janot Você nunca me viu Criticar Nada Eu respeito Gosto de ser respeitado Vou responder a tudo Esse do Botafogo Foi arquivado Porque era uma coisa absurda E ponto O outro foi Mais 60 dias Daqui a 60 dias Eu tenho certeza A convicção Que vai ser arquivado Até 2016 O senhor Era tratado Como um deputado De baixo clero E depois da cassação Do Eduardo Cunha Você passou a ter Um protagonismo Justamente porque Você assumiu A presidência Da Câmara Hoje Você é um dos Homens Mais importantes Da nação Até mais Que o presidente Como que você se sente Com tanta mudança E prestígio Olha Você que falou Você fez uma cara Muito fofinha agora Olha que eu Eu me emociono muito Ela quer saber o seguinte Ela quer sentar Como é que você está Se sentindo Sendo o primeiro-ministro Ela quer saber Eu vou falar Primeiro olha Eu de fato Eu fui líder Do meu partido Quando era o segundo O maior partido Da Câmara Fui presidente Do partido Quatro anos Estou sempre Entre os deputados Mais influentes Desde que eu cheguei No parlamento Mas de fato Claro que agora É porque Esse presidencialismo Sem coalizão Ele acaba fortalecendo A posição Das principais Das principais lideranças Do parlamento E do próprio parlamento Isso dá uma impressão De uma divisão Maior do poder Não é Porque o próprio presidente Decidiu governar assim E é óbvio que Essa conversa De primeiro-ministro Ninguém cai nisso Ele é presidente Eu sou presidente da Câmara Eu tenho um papel Você tem a gaveta lá Você tem a caneta Amigo Mas tem Você tem a caneta Quem tem a caneta Pô Não serve Tem que ser bique Mas você acha Que isso foi um erro Você acha Que isso foi um erro Não Esse negócio De falar A velha política A nova política Agora o jogo Vai ser jogado Olha O presidente 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 Que foi um engano Nenhum Você acha Que vai ser assim Ele foi muito competente Porque ele com Sete mandatos de deputado Representa a nova política Não é isso? Então ele foi muito competente Porque ele conseguiu ficar Esse tempo todo No parlamento E ele representa A nova política Parabéns pra ele Eu não tenho nenhuma crítica E ele foi eleito Com esse giro Eu queria ter tido A competência De ter compreendido Eu compreendi Nitidamente Que era um novo momento Que o PT e o PSDB Não fariam o presidente Da república Mas eu não tive A competência De ser alternativa Ele teve Teve a coragem Entrou em temas Que eu não entraria Porque meu Minha linha Na questão Dos valores É mais É menos A dele é muito mais Conservadora que a minha Apesar de eu ser Um partido conservador Então eu Ele Assumiu a presidência Com esse discurso Ele não pode verter Dar uma meia volta Da noite pro dia Ele precisa É conseguir Conversar Com esses nichos Que ele representa Com muita competência Pessoal de arma Hoje evangélico Alguns outros segmentos Caminhoneiros E mostrar a eles Que a democracia Ela não é feita De um poder autocrático É feito de um poder Com pesos e contrapesos E é isso Que falta Eu acho que assim Em algum momento Ele conseguir Passar pra esses Nichos Que acabam Limitando Muitas vezes O bom diálogo O diálogo Pela previdência Pela reforma tributária E por outras reformas Rodrigo Você acha que A radicalização Que foi o grande problema Mas ele foi eleito Com a radicalização Ele usou Mais ou menos Mais ou menos Em relação ao Sérgio Moro A base inicial Dos 15% dele Foi toda no radicalismo E depois O ambiente da facada Levou todos os antipetistas Pra votar nele Rodrigo Em relação ao pacote Anticrime Do Sérgio Moro A Viviane Xavier Pelo Twitter Ele tá perguntando Qual as chances De aprovação Ele falou Você falou que o Moro Te copiou Vamos votar Você não falou Que o Moro Te copiou Falou na Globo Não falei não Nós vamos votar Eu combinei com o ministro Moro Aliás O ministro Moro Tá se mostrando Um dos ministros Que mais dialoga Com o parlamento Claro que é bom Ele perdeu O COAF Trabalhando sozinho E perdeu por 18 votos Porque a tese Dele na economia Era muito mais forte Do que nós fizemos Mas ele trabalhou Chamou deputado Chamou senador Eu disse isso a ele E foi lá agora Se explicou O tempo todo Claro Fujão Fujão O que você achou do Fujão Não Ele não foi Fujão Ele não teria ainda Foi Fujão Agora Saiu na folha Eu combinei Eu combinei com ele Combinei com o ministro Alexandre Mora Acho que também tem um projeto Que já veio aqui Que já veio O projeto dele vem desde 2018 Trabalhou esse projeto comigo Com um grupo de juristas Nós vamos enfrentar Esse debate em agosto Já tem O nosso grupo de trabalho Que em algum momento Ele achou que era Para atrapalhar o projeto De forma nenhuma Vai sair um texto Desse grupo Com muitas coisas Do que o ministro Moura Apresentou Do que o ministro Supremo Alexandre Moraes Apresentou E vamos enfrentar Esse tema em agosto Você acha que o Brasil Vai sair dessa lama Desse buraco de corrupção Vai depender dele Depende dele Olha Então por isso que a gente Trouxe ele aqui Olha eu acho Olha a resposta Não eu acho que falta Um debate Que eu comecei a fazer Inclusive queria aí também Um grupo que já terminou Que viraram Quatro projetos Sobre sistemas de controle No Brasil Porque a gente trata muito De como é que amplia A punição Como é que amplia Prazo de pena A gente trata muito Dessa parte Da parte Da investigação E da punição E a gente trata Muito pouco Do debate Que é um debate Que dá menos mídia Da parte De como é que você Evita que uma Petrobras Possa ser usada Do jeito que a Petrobras Foi usada Então saíram Três bons projetos Um sobre governo GovTech O Felipe Rigoni Deputado do PSB Do Espírito Santo Que é deficiente visual Que é um cara Preparadíssimo Pra relatar Temos um outro Sobre que se o Brasil Já tivesse esse projeto Aprovado Talvez as empreiteiras Não estivessem quebrando Uma atrás da outra Que é tirar O controle acionário De empresas Que fraudam Licitações Um discutindo Sistema de controle Agora ó Fiquem tranquilos Que não é discutir Sistema de controle Pra aumentar o tamanho Do TCU Do TCE Nada disso É melhorar A transparência Usar a tecnologia Pra que a gente possa Tendo mais transparência A gente possa Evitar Que a Petrobras Seja utilizada Como ela foi Ao longo do governo Vai ter reforma Ô presidente Fica mais 10 minutos Fica mais 10 aí 10 10 10 Vou pegar um pão de queijo Fazer uma pergunta Eu acho que Pergunta dos bolsonaristas 10 minutos Café com leite Eu quero saber Se ele vai comigo Na final da Copa América É pô Não vou não Deixa eu explicar Vai comigo lá Vou falar aqui Vou falar aqui Bolsonaro brincando Aqui claro Se eu for O Bolsonaro gosta muito De contar piada Eu não fui a jogo nenhum Se perder O que ele vai dizer É frio Se vaiar Não fui vaiar Estou sendo vaiado Pela primeira vez E o Maracanã Vai até Minuto de silêncio Exatamente Vou ficar em Brasília Trabalhando a Previdência Daqui a pouquinho A gente volta Rodrigo Maia Mande sua pergunta Arroba Programa Pânico Obrigado pela sua audiência Muita gente Vendo Pânico Em todo o Brasil Mande a sua pergunta Já já A gente volta 3 minutos Nós vai ali e volta Nós só vai ali e volta Já Pânico Muito bem meus amores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Ganhamos aqui mais 10 minutos Com a presença ilustre Neste programa Do presidente da Câmara Ele que está lá Na frente das reformas Que nós vamos ter Vai ter muita reforma Vai ser uma treta Meu amigo Rodrigo Maia está aqui com a gente Manda a sua pergunta Rodrigo Maia No Pânico Pois não Quem quer fazer O Pânico Esquerdinha Canhotinha Cabeça de paustão Isso aí é lá do PSOL Esse aí é PSOL Que ele diz Você gosta do PSOL Você gosta do PSOL Ele é político Não, não, não Você gosta das pessoas O PSOL tem uma posição Muito clara do que defende Eu acho que Isso é bom para a democracia Ter um partido Mais à esquerda Que defenda Essa Essa agenda Que eu discordo completamente Mas respeito Que são Tem bons deputados Eu ia perguntar Sobre a composição Do congresso Que geralmente Define o congresso Assim como Contra o governo É dividido em deputado A favor do governo Contra e o Tom Aladacá Mas eu acho que É uma versão Muito simplista Tem muita Tem muita Quais são os grupos Principais Do congresso A composição Do deputado Eu acho que é Boa pergunta Eu até vim pensando Como é que eu ia falar disso As pessoas Vêm de longe E são informadas Pela imprensa E aí Fazem um pré-julgamento Errado Todos aqueles Que foram criticados Querem tomar o Aladacá Que são do Centrão Que são isso Foram os que ficaram Até duas horas da manhã Ontem Votando a Previdência Estavam lá Os líderes que são criticados O Elmar O Arthur O Agnaldo O André O Carlão Estou citando todos Que eu acho que é importante O André do PSC também Do PSD Tem dois Andrés Tem o Augusto Coutinho Do Solidariedade Tem o Marcel do Novo Que não faz parte desse ambiente Mas é o Centro É mais a Direito Então Todos esses O Wellington do PL Todos ficaram Engajados Para que a gente pudesse aprovar Na comissão E amanhã Parto deles estar comigo Trabalhando sábado de manhã Para a gente aprovar A Previdência Então é importante A gente Eu agradecer de público Porque fica Fica tudo muito Nas minhas costas O positivo E o negativo Mas Num parlamento Com 23 partidos Com várias representações Da sociedade Aí vou entrar Na sua Na sua pergunta 23 partidos Como é que você organiza Uma mesa Para organizar Uma votação Conversa com 23 ao mesmo tempo Chama a grupa Aí você chama uma parte A outra parte Pô Estou excluído daquela reunião O cara acha que uma reunião De um grupo É mais importante que a do outro Então tem que ter Segundo Ali você tem várias Representações da sociedade Você tem o deputado Que veio lá de Roraima Que está com a agenda dele Para resolver o problema De energia Para fazer lá A União Para chegar em Boa Vista De Manaus a Boa Vista Ele está nessa agenda Aí por que ele vai votar A Previdência Qual o comprometimento dele Como é que você traz ele Para a agenda Tem o outro Que está representando O prefeito O outro Governador O outro Está representando O comércio O outro Está representando As professoras Os professores Então dentro desse ambiente De várias representações Você tem que Por isso que é importante Estar em Brasília De forma permanente O presidente da Câmara Para que ele possa conhecer melhor Cada um dos deputados E a agenda Claro que não vai conhecer De todos Mas conhecer a agenda Da maioria dos deputados Para você ver Onde tem convergência E onde vai dar problema E conversar com todos O PT Está sempre conversando comigo O PSB O PP O Novo O PSL Todos os partidos Para que a gente construa Uma agenda sempre majoritária Porque pautar assuntos Que não sejam majoritários Mas os representantes Da população Representam Segmentos Como o voto É um voto Proporcional Aberto O que é ruim Porque fica muito mais Pulverizado ainda A representação De cada um Porque se fosse pelo menos O proporcional fechado Que a sociedade é contra Você ia ter clareza Esses deputados Representam o DEM E o DEM tem essa agenda Mas como ele é aberto Eu sou dono de meu voto Então eu sou da bancada evangélica A bancada evangélica Muito forte A bancada ruralista Aliás Essa legislatura Tem uma coisa interessante As sociedades De alguma forma Aquelas que participam Do parlamento Elas quase institucionalizaram O lobby Porque foi todo mundo Criando frente parlamentar Disso Frente parlamentar Daquilo Aquilo ali é o lobby Quase formalizado Tem um projeto de lei Pronto para votar Eu também espero votar Em agosto Da deputada Cristiane Brasil Que relatou Que tem bastante consenso Para a gente resolver Essas relações Do parlamento Com a sociedade Através de uma De uma transparência maior Na relação Dos atores econômicos Porque as vezes Por exemplo Um representante De um setor econômico Me ligar Para pedir Para tirar do texto Um aumento de tributo Que vai atingir O setor dele É legal ou é ilegal? Sim Nenhum de nós sabe Se é legal ou ilegal É legal Mas onde é que a gente Tem clareza Que essa relação Isso é feito Mais por debaixo Dos pães Não é feito De forma transparente Com agenda oficial Não tem problema nenhum Mas você não tem Uma regra De lobby O que gerou Muitos conflitos Inclusive Em toda Em toda a relação Em todas as investigações Que ela já chegou Numa parte Claro Na parte menor Na parte maior Foi corrupção mesmo E você acha que a política Virou tipo um BBB Assim Porque agora Todo mundo está prestando Atenção no que vocês Estão fazendo Acho que foi um fenômeno De uns anos para cá A TV Senado Virou tipo um Netflix Então está todo mundo Vindo Eu não acho Aliás Eu tenho Aliás uma crítica Muito grande Aliás a minha pergunta É a seguinte De quem mais você é cobrado Quando você Acaba decidindo Contra um lado Pessoal da esquerda Bancada da bala Que é um pouco agressiva Na minha opinião Eu sou cobrado de todos Mas eu fico com medo Mesmo quando a minha mãe Me manda um WhatsApp Mas ela te dá uma Coloca um agasalho Às vezes Ela te manda um WhatsApp E aí a Previdência Vou aposentar ou não? Está trabalhando Minha mãe é chilena Você é chilena E meu pai Meu pai é assim Meu pai é um cara Muito experiente Muito preparado Quando ele acha Que eu estou fazendo Alguma coisa errada Ele manda Olha Eu sei que você não está Precisando de ajuda Mas se você quiser Alguma ideia Alguma opinião Eu estou por aqui Já falei Fiz M No grupo da família Pego o avião E vou lá no Rio Conversar com ele Muito bom Rodrigo você citou Os professores aí Voltou a falar Da reforma da Previdência E no começo da entrevista Eu tinha ironizado A meu ver O comportamento De Jair Bolsonaro Como presidente De sindicato Da segurança pública Indiretamente Ele foi deputado Ele foi deputado Representando a segurança pública E não tem nada De errado Em razão Em razão Da defesa De acordo com o noticiário Que ele fez Nos últimos dias De regras mais brandas Para os policiais federais Porque eu sou deputado Do Rio com ele E ele sempre foi Representante Das forças armadas Da polícia militar Nada de errado Eu queria Eu ter um sindicato Desse Que toda eleição Sai com 100 mil votos Muito mais organizado Do que eu ter que ir lá Um a um Um a um Que a minha base É muito espalhada No Rio de Janeiro Certo É bom esclarecer Mas houve essa defesa Então de regras mais brandas De aposentadoria Para as polícias E também Para os professores E a gente comenta Aqui na Jovem Pan Inclusive Que cada categoria Se sente especial E defende regras mais brandas Para si Nessa aprovação Do texto base Da reforma Ontem na comissão Caíram Essas propostas De regras mais brandas Para policiais E para professores O senhor vê Qual é a sua posição A respeito disso E o senhor vê A possibilidade De isso ser revertido No plenário Olha Eu tenho risco Claro Porque Se você unir Toda a bancada Da segurança pública Inclusive PM Deve dar uns 60 80 votos É difícil Você ganhar alguma coisa Perdendo 60 80 votos Se a oposição Votar também Para derrubar A participação Da polícia Na Na constituição Mas Então Essa é uma coisa Os professores Do ponto de vista Do governo federal O impacto é mínimo Porque você não tem Muitos professores Que serão atingidos Pela derrubada Da idade mínima Mas Eu não li a redação Direitinho da emenda Do PL Mas se atingir Os municípios É grave Porque os municípios Estão fora da reforma Para economizar E se eles entrarem Na reforma Para não ter Idade mínima Né De forma condicional Na 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 Nos professores Do ensino básico Eu acho que É muito ruim Eu estava dizendo Mais cedo Felipe Que Muitas vezes As pessoas Vão atrás de algo Que vai prejudicá-los O professor Devia estar preocupado Como é que valoriza O trabalho dele Como é que melhora A qualidade do ensino Como é que melhora Inclusive a remuneração No futuro Mas ele vai atrás Da aposentadoria Quebra o sistema Previdenciário Não tem recurso Para investir na qualificação Dele Não tem recurso Para melhorar o salário dele Não tem recurso Para equipamento Então Eu acho que as pessoas Têm uma visão Do meu ponto de vista Posso estar errado também Têm uma visão Completamente errada De como Né Você vai ter uma estrutura Melhor de trabalho Para você exercer Sua profissão No serviço público É uma responsabilidade Maior que a outra E a Como é que você vai fazer A reforma fiscal Já pensa A tributária A tributária também A tributária deve estar lá Essa semana Uma proposta do deputado Imposto único Imposto único É um imposto de bens E serviços únicos Claro o imposto de renda Continua Né É Tentar Não é fácil Você juntar O ICMS O ISS Como é que você faz Com uma cadeia curta Como serviços Sai de 5% E vai para 25% Então tem Agora Organizar Né Pelo menos organizar A legislação tributária É fundamental Reduzir Reduzir carga tributária Só depois que a gente Aprovar a reforma previdenciária A gente aprovar a reforma Administrativa E o Estado tem que Reduzir sua despesa Para você poder Reduzir imposto Se o Estado Se o Governo Federal Custa um trilhão e meio A gente tem que arrecadar Um trilhão e meio Para o Estado funcionar Se essa despesa Não reduzir Não adianta você falar Que vai reduzir imposto Você vai estar mentindo Também tem o Pacto Federativo No Senado Então É bom Mas o Pacto Federativo Precisa reduzir O tamanho do Governo Federal Porque hoje O Governo gasta 94% Do seu orçamento Com despesas Obrigatórias Você não pode cortar Mesmo que você queira Então Desvinculou o orçamento Agora o orçamento está livre Para o Congresso fazer o que quiser Como é que a gente vai deixar De pagar salário Aposentadoria Pensão E o custeio básico Da máquina Então Só vai desvincular de verdade Quando você tiver aí Pelo menos 20, 30% De orçamento livre Para investimento Existe uma briga Tem vários projetos De reforma tributária Inclusive apresentado Pela equipe econômica Do Paulo Guedes E existe uma briga Nesse momento Pela autoria O Paulo Guedes ontem Aqui em São Paulo Ele até falou Que não está interessado Em ser Na prática O pai da criança Que ele quer O melhor pelo Brasil Qualquer projeto Que for bom Que for discutido Existe muita briga De vaidade Mais por interesse As duas coisas A idade sempre tem Falar que não tem É mentira O Marcos Sintra Que era um amigo meu De muitos anos Resolveu agredir O parlamento Resolveu ir Para a nova política Ele que foi político A vida inteira Resolviu agredir A política E isso gerou Um estresse Na relação dele Conosco A gente sempre Preservou O Paulo Naquele conflito Do projeto Da apresentação Do relatório De Samuel Moreira Para a Previdência O Paulo Eu acho que Errou Mas tudo bem Depois eu fui muito duro Com ele Na questão de Joaquim Levi Também errei Zerado Vamos em frente Então a gente tem um texto É um texto que a Câmara Está discutindo já há um tempo Tem o do Raul Que é um projeto Que tem uma referência Para a gente Porque ele já foi aprovado Na comissão Tem o que a gente vai trabalhar Na comissão especial Que é o do Baleia É um trabalho Do Bernardo Api Meu trabalho É o do projeto Do Bernardo Api Que é um economista Foi do governo do PT Mas ele tem Um trabalho Muito bem articulado Com todos os segmentos Todos os atores econômicos E acho que é uma boa base E quando o governo Mandar o projeto A gente vai A pensar o projeto Do governo Para tramitar junto Não tem essa questão Se o governo Vier com uma ideia boa Que não seja CPMF Puxa vida Vamos avançar agora CPMF Ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais Então quer dizer Previdência vota agora Até julho Vamos começar a trabalhar amanhã Para votar A partir da próxima Você não vai sair de férias Para o Chile Tomar uma empanada Empanada eu como no Rio Você come joelho Minha mãe faz lá Lá em São Corrado Não precisa ir ao Chile não Vou a São Corrado Tomar um vinho Até julho sai Você viu que a bolsa subiu É Amanhã estamos com alguns vídeos Vamos organizar Contar voto Eu já tinha proibido Deputados e deputadas Salzetário em Brasília Desde a semana Que está acabando Eu espero ter um coro De 495 500 deputados Para a gente não correr o risco De não aprovar a reforma Da Previdência A partir da próxima semana Dizem que o Bolsonaro está triste Eu sou o meu chateador Dizem que ele está triste É verdade isso ou não? É ouvi dizer aí O jornalismo da Jovem Pan Nos corredores O Bolsonaro está triste É verdade ou é mentira? Não sei Também não sei Mas você está brother do Bolsonaro Como é que você está Mandando WhatsApp Você está no grupo Olha que coisa interessante Eu tenho uma relação pessoal Eu sempre tive muito boa com ele É Muito boa Agora eu represento a Câmara Eu represento o governo Eu represento o poder legislativo E se eu entender que em algum momento Ele avançou Em cima de uma prerrogativa nossa Eu vou defender O poder legislativo Ele tem a vara Você tem o peixe Deixa eu perguntar um negócio Isso não tem nada Você nunca me ia fazer Uma crítica pessoal Você nunca me viu Isso não há nada Em relação a vida pessoal Nem dele Nem dos filhos dele Eu não entro Nessa área pessoal Aliás eu ouvi de uma pessoa Uma vez uma frase Muito interessante Fale mais das coisas E menos das pessoas Que você erra menos Boa Então a gente tem que tentar E prestar uma Bela frase Boa Anotem Rodrigo Maia No Facebook Em preto e branco Vai lá Rodrigo Maia Maia Rodrigo Pode repetir Para eu anotar E como meu pai me disse Que político não precisa da fonte Eu vou ser o autor da frase Mas não sou Foi do nulo essa frase Maia Rodrigo Ô Rodrigo Deixa eu só fazer uma pergunta Pera aí Não vou fazer É porque Cara Que por exemplo Girl power Você parece ser muito sério Dá até medo né É um pouco bravo Mas aí vai descontrair Medo a gente ter divino pânico Mas aqui é um churrasqueiro Mas você é um cara tipo Simpático É verdade Eu achei você simpático Pessoalmente Fala isso para todo mundo Ela falou isso Falou para o champinho Eu queria saber O que você faz Nas suas horas águas Para descontrair Nesses pôs Vai no Etenwines Olha Com a sua irmã gêmea No meio da denúncia Do presidente Michel Temer Eu fiz mais um filho Entendeu O Felipe O Felipe Eu fiz o Felipe No meio da denúncia As pessoas Você tem tempo para isso Eu falei claro Quando a gente tem equilíbrio Paciência A gente tem tempo Maravilha Cinco filhos Cinco filhos Ana Luísa Que tem 24 anos Verdadeira bola de ouro A Maria Antônia Que tem 12 O Rodrigo Não fui eu que escolhi o nome Foi a Patrícia Que tem 3 E o Felipe Que tem um ano Que apareceu para o mundo Na denúncia contra o Michel Como é que você tem Cabeça para isso Você foi meu amigo Tem uma coisa que ele tem É cabeça Eita Grande nome Mas por exemplo Você consegue separar Por exemplo A mim me atormenta Às vezes eu não consigo Nem sair daqui Não sei nem o caminho Da minha casa Mas por exemplo Você fala Não, agora acabou O trabalho Aula de yoga Não tem jeito Porque eu sou Modéstia à parte O melhor utilizador De WhatsApp do Brasil Ah é? Os deputados todos sabem disso Atenção Glenn Se eu ficar Atenção Glenn Manda no Se ele quiser Informação de deputado Está tudo aqui Mas eu agora estou apagando Porque eu estou com medo do Glenn Então eu respondo todo mundo Eu sento para almoçar com a Patrícia Respondendo É claro que ela briga Claro que ela briga Mas o que eu fiz Eu recebo muito na residência da Câmara Então a gente fez uma separação Tem uma parte que fica ela com a família E eu fico na outra parte com os deputados Por dia aparecem lá 50 60 deputados Segunda, terça, quarta e quinta E sexta reduz Sábado Mas sempre tem pelo menos uns 20 E aí eu fico trocando Às vezes eu vou lá Falo com as crianças Volto Aí eu vou aproveitando E vou fazendo um mix aí De trabalho com família Mas a política é 24 horas Não tem como É E é uma paróquia É uma paróquia difícil Só uma curiosidade Uma curiosidade que todo mundo tem Por que não tem muito expediente No Congresso Nacional As segundas e sextas-feiras Porque a gente vê hoje Com as passagens As pessoas chegam rápido A sua base Quer dizer Brasília está Um lugar centralizado ali Em menos de quatro horas Quem mora mais longe Consegue chegar de avião Não precisa da segunda-feira inteira Para voltar ao parlamento Nem da sexta inteira Para ir para a sua cidade E há muita crítica Porque muitas vezes Tem pressa também A aprovação de projetos Importantes para o país E aí fica a sensação Na sociedade De que os parlamentares Não estão trabalhando tanto Como é que o senhor explica isso? Olha Primeiro Legislar todo dia Não significa que é bom Muitas leis aprovadas A gente sabe Não foram boas para o Brasil Então o parlamento Não é só uma casa Para aprovar leis É uma casa para debater Para trazer especialistas Na área de saúde Educação Todas as áreas Para a gente aprender Para a gente enriquecer As nossas informações Então não tem que Legislar todo dia Nenhum parlamento Do mundo Trabalha de segunda a sexta Pelo menos eu não conheço Todos trabalham Duas, três vezes Por semana Nós temos um regimento ruim Eu acho que o nosso problema É mais um regimento Do que não trabalhar Em Brasília Segunda e sexta Agora eu garanto Que se a maioria dos brasileiros Acompanhar qualquer um Dos quinhentos e treze deputados Durante uma semana Vai ver que o trabalho O trabalho nas bases É muito forte Todo mundo vai para o município Vai no seu segmento Da sociedade que representa E quando chega em Brasília Terça e quarta e quinta Fica todo mundo muito espantado Porque acha que aquilo ali Ninguém trabalha E quando vê os movimentos Das comissões Os debates As reuniões As pessoas vão vendo Que é muito mais ativo Do que as pessoas imaginavam Então eu acho que Não, pode concluir Eu acho isso Eu acho que A gente tem que parar Do meu ponto de vista De achar que Legislar toda semana Daqui a pouco A gente vai ter quantas Milhares de leis Que não são aplicáveis Porque tem que legislar Tem que legislar Não, tem que debater Às vezes Uma terça-feira Para debater A saúde privada brasileira A saúde pública Como é que você resolve O financiamento da saúde Se você amplia O setor privado Na área de saúde Ou se de fato O SUS Vai conseguir atender De forma efetiva A maioria dos brasileiros Um debate desse No plenário da Câmara Um dia inteiro Pode valer mais Do que eu aprovar Uma lei Dando incentivo fiscal Para um setor da economia Que não gera nenhum emprego Por exemplo Você acha que tem Muita isenção fiscal? Acho que tem 400 bilhões É muito É Por ano É Por ano Por ano 400 bilhões Você tem algumas coisas Mas como é que mexe nisso? Não É difícil mexer nisso A gente está com Um grupo de deputados Isenção é o governo Banca Produtos Zona Franca É isso Zona Franca Sexta básica Simples Zona Franca custa 25 bilhões por ano A sexta básica Custa 14 O simples Custa 80 bilhões por ano Ninguém fiscaliza Não estou dizendo que é ruim Estou dizendo que ninguém fiscaliza E dinheiro público Tem que ser fiscalizado Então você tem Alguns debates A gente está com um grupo De trabalho coordenado Pelo deputado Orlando Silva Do PCdoB Discutindo exatamente Todos os incentivos Já que a gente vai discutir A reforma tributária Para que a gente possa Avaliar o que é correto E o que é errado Por exemplo Eu acho Do meu ponto de vista Os incentivos que o Brasil Dá até hoje Ao setor automobilístico É um erro Histórico Nós estimulamos A indústria automobilística Que hoje não gera emprego nenhum Que vai embora de São Paulo Sem dar nem tchau Em vez de a gente ter pego Esses recursos Ter colocado em metrô e trem Xangai construiu em 10 anos 450 quilômetros de metrô Nós estamos aí com O Rio tem lá 80 quilômetros de metrô É uma piada Então eu acho que tem alguns Incentivos que até poderiam Valer a pena no passado Hoje que eu acho Que é um erro A gente dá esse tipo De incentivos Que não gera emprego Para que? A Zona Franca Foi fundamental A Zona Franca Para manter A nossa floresta de pé Gerando emprego Numa região remota Só que hoje Ele é caro Vai acabar com a Zona Franca? Claro que não Mas vamos fazer Discutir uma remodelagem Desses 25 bilhões Para que eles sejam Utilizados de forma Mais correta Pela população Da região norte do Brasil Tem muita coisa para mexer E a reforma política? Qual você acha Que seria o ideal? Eu acho que a grande Reforma política As pessoas Claro que tem Eu vou discutir Eu vou falar que eu sou A favor do distrital misto Mas a grande reforma política Nós fizemos e ninguém viu Nós acabamos com as coligações A partir da próxima eleição Coligação é que faz A gente ter 23 partidos No parlamento Porque um partido Não faz chapa Lá no Rio eu preciso ter 60 Eu posso ter 70 candidatos Por exemplo no Rio Não é a lei só passada Eu consegui 60 candidatos Para o DEM Como eu tinha o candidato Para o governador Eu tinha que arranjar Tempo de televisão Para o governador Aí os partidos Falam tudo bem A gente apoia o Eduardo Paes Mas nós queremos entrar Na sua chapa de deputado Aí eu faço Eu consigo 60 candidatos Vem um partido Que tem um bom tempo De televisão Entra com dois candidatos Toma minhas duas vagas Não fez partido Não filiou ninguém E acaba gerando Essa pulverização da política Então acabar com a coligação Nós fizemos Eu não sei nem como é Que a gente conseguiu Está todo mundo já em pânico Mas isso é a próxima É a próxima Nessa eleição municipal já Já nessa E vou te dizer Na eleição Na próxima eleição nacional Se a gente segurar firme Essa decisão De não voltar com a ligação A gente vai ter no máximo Oito partidos no Brasil Melhor Para o próximo presidente do Brasil Aí com oito partidos Você faz uma reforma Política melhor Por exemplo Eu tentei fazer Na presidência da Câmara Reforma Aí qual é a conta que eu fiz Vou fazer o tal do distritão Que era muito criticado São os mais votados Que acaba com a política E vou fazer o seguinte Depois na segunda eleição O distrital misto Lista fechada na metade Os distritos Como a população gosta Defende Eu achei o seguinte Se eu fizer esse acordo Eu vou ter 330 votos Porque os caras vão votar nas duas Mas um não confia no outro Então quando eu fui fazer A primeira votação Deu 150 votos Aí eu tentei a segunda Deu 200 votos Porque na verdade Quem quer distritão Só quer distritão Quem quer distritão misto Só quer distritão misto Então com 23 partidos Você não consegue Gerar uma harmonia Para garantir 308 votos No plenário da Câmara Rodrigo Eu sei que o senhor É presidente da Câmara E a Câmara fez a sua parte No caso da redução A última pergunta Então no caso da redução Da maioridade penal Foi em 2015 Se eu não me engano Há quatro anos Estamos em 2019 Por que que Eu queria saber a sua opinião Ou se o senhor tem alguma explicação Para o Senado demorar tanto A votar esse tempo Olha Felipe Se você falar Quantos projetos tem no Senado Que a gente não conseguiu votar ainda Tem centenas Centenas eu não digo Dezenas Então lá tem alguns Que eles não conseguiram votar Por algum motivo político Porque eles acham Que está errado Então eu não faço crítica A outra casa Na Câmara também Tem projetos importantes Que o Senado votou Que a gente ainda não conseguiu votar Por falta de agenda Então eu sou a favor Votei a favor Espero que a gente consiga Ter essa PEC promulgada O mais breve possível Mas eu entendo Os motivos que geraram O Senado ainda não conseguiu votar a matéria Muito bem Muito obrigado Rodrigo Maia Obrigado por você ter vindo aqui no Pânico Antes de embora Você podia falar Olha ele Olha ele Por favor O Bruno Bianco Veio aqui O Mickey da Previdência E ele falou Ei Pluto Você podia falar Para os nossos ouvintes Olha ele Olha ele Eu não tenho aquela voz Do Bianco O Mickey O Mickey O Mickey Mouse Estava feliz ontem O Mickey Mouse É o Bianco O Mickey Você comemorou também Verdade Eu vi no Globo Eu juro Você deu um pulinho Você bebeu Eu não vi você Você bebeu comemorando Eu estava assistindo esse bebê O Rodrigo Maia O Brasil vai andar Vai para frente Vai Claro que vai Só garantir Estou garantindo A Câmara vai Depender da Câmara Com certeza Nós vamos aprovar As reformas Essa e outras Tributária Vamos aprovar Muitas leis Que garantam Segurança jurídica Para o setor privado Investir Hoje é muito insegurança Nós vamos aprovar Uma lei de licenciamento Ambiental nova Nós vamos aprovar Uma nova lei De recuperação judicial Que beneficie o credor Porque o credor Hoje é prejudicado No Brasil E tem medo De botar dinheiro Quando vem uma recuperação Judicial Uma falência De uma empresa Muitas coisas Que a gente vai fazer Também Na microeconomia Não apenas Nas reformas Mais estruturantes Obrigado Rodrigo Maia Esteve aqui Com pânico Para você No Instagram dele Qual que é? Não tem aqui Paulinha? Rodrigo Maia RJ Tá fraco Para 47 mil Seguidores Todo mundo seguindo Rodrigo Maia Rodrigo Maia Rodrigo Maia Rodrigo Maia RJ Meu Twitter subiu De 50 para 160 mil Agora? Aqui hoje? É, nos últimos 3 meses Você vai ver agora Mas é só os bolsominios Mas é só os bolsominios Te enchendo o saco É engraçado Eu não olho mais comentário Não vejo Porque comentário É só pancada Eu tenho que ver Só os corações Eu entro na vila Se eu recebido com pancada Rodrigo Maia Se a Madonna A Madonna Ela está chorando Por causa da coisa Imagina nós Presta atenção Rede social Do Rodrigo Maia Arroba Rodrigo Maia RJ No Instagram Então pode mandar nude Pode mandar nude Pode mandar o que quiser Você manda uma De volta Todo mundo seguindo Arroba Rodrigo Maia RJ Arroba Rodrigo Maia RJ Para você No Instagram Nas redes sociais E a gente agradece Muito a sua presença Vocês estão trabalhando lá Pra caramba E muito obrigado Obrigada Rodrigo Rodrigo Maia Aqui no Pânico Na Jovem Par Muito bem meus amigos Estamos de volta Aqui na programação Para todo o Brasil Temos ainda um tempo Do programa E temos aqui A presença ilustre De Fábio Rabin E do Caio Colé Caio Colé É o nosso novo piloto Mas antes o Rabin Quer passar o show dele Que é um sucesso Graças a Deus Graças ao Rodrigo Maia E as figuras Que estão em Brasília Bolsonaro E agora você chegou Ao ápice Aos píncaros Do sucesso Porque você foi Excluído no Facebook Foi censurado Exatamente Foi censurado no Instagram Censurado o vídeo meu Bolsonaro Bolsonaro Os elitores do Bolsonaro Bolsonaro está agradando Muita gente Não fala assim não Vai por mim Não fala assim não Até o Tiririca falou Sai do pedestal Senão não vai dar certo Hein Bolsonaro Putz Tiririca Tu Tiririca dando conselho Fala do seu espetáculo Você que foi Ele que foi Os bolsominions Destruíram o Fábio Rabin Só porque eu falei Que nas fotos do G20 Parece que ele tinha tomado Uma dedada Respeito o presidente Maravilhoso Toma a dedada É brincadeira É brincadeira O espetáculo Então o espetáculo Está embaçado Meu show novo De stand up comedy Que vai ter hoje Que é sexta-feira Nove e meia da noite Amanhã nove e meia E domingo às oito No Teatro das Artes Do Shopping Eldorado Então é a penúltima semana Depois eu vou entrar de férias Fazer uma turnê Boa Lá nos States Vai para Orlando Então fazer Orlando Dia 3 de agosto Boston 21 de julho Então agora Esse final de semana Sexta, sábado e domingo Uma das últimas chances De ver aí Antes do recesso Que já é um novo show Já é um novo show Três sessões hein Rabin Quem diria Aí vamos falar dessas coisas Que estão acontecendo aqui Na política né No começo do show E depois Vem o que não tem nada a ver Com política Fala de Fala mal da minha esposa Para caramba Fala das nossas viagens Essas coisas que eu sei Foi pra Itália com ela agora Cartaz imenso Foi pra Itália Foi legal Comi tanta pizza Que eu caguei o motoboy Tem a história da sua filha surfando Uma delícia Uma delícia Nossa Que maravilhoso Essa é fininha Eu comi pra cacete Nossa adorei Foi romântico Foi amor Foi legal Parei de fumar de novo Tudo preparado lá O Rabin está indo no estúdio Beca Agora fazendo depilação Depilação na toa Foi a mesma depilação A mesma depiladora do Zucker Eu e o Rabin Então depilando a toa Depilando a toa É gostoso Temos aqui o Caio Colé O Caio tem 17 anos Porra 17 anos Não tem nem carteira de habilitação Tem 10 Um menino Mas há 10 anos Ele já é piloto de kart E é um dos grandes Das grandes esperanças Para ser o novo Rubinho Não Novo Sena Novo Felipe Massa Ei o Caio Tudo bom Caio Conta aí essa história Conta aí Dá um Um brief Fala Fala Eu comecei a andar de kart Com 7 7 para 8 anos E meu pai que me trouxe tudo E aí quando eu tinha 12, 13 Eu fui para fora Fui na Europa E aí antes de ir para a Europa Eu ganhei algumas coisas aqui no Brasil Eu ganhei brasileiro Paulista As coisas E aí Não, você ganhou tudo É Mais ou menos E aí São 7 anos Quando eu fui para a Europa Com 12, 13 Eu acabei disputando Campeonato Mundial E Campeonato Europeu E aí no meu primeiro ano Eu fui terceiro Campeonato Mundial Também fui o melhor estreante Do Campeonato Europeu E aí eu continuei andando de kart E ano passado Eu fui Comecei a me estrear No Monopostos Em Fórmula Categoria de Fórmula E aí eu ganhei a Fórmula 4 Francesa no ano passado Fui campeão E esse ano Estou ganhando de Fórmula Renault Que é uma categoria acima Como é que é a Fórmula Renault? O que ela representa? A Fórmula Renault É um chassi de Fórmula 3 E é uma categoria europeia Corre Acho que das 10 etapas Que a gente tem 9 são em pista de Fórmula 1 E a gente corre Na Europa inteira O nosso carro É um carro de Fórmula 3 Um motor Renault Com mais ou menos Uns 280 cavalos Caramba Você não pode ser preso Você não pode ser preso Nessa idade Andando de carro No meio do país O Bruno Senna Colega nosso Ele foi pra Europa E ele fez É Fórmula 3? Qual que é uma outra categoria? Por que demora tanto Pra chegar na Fórmula 1 Além da idade? Porque é fácil Não, é difícil É só entrar Hoje é Hoje é Talvez você não saiba Mas se você tiver dinheiro Você corre Se você tiver um patrocinador Além da sua competência Tem que saber correr O dinheiro influencia muito Então hoje é mais difícil Não importa muito Você ter dinheiro também Porque eles queriam uma regra Que chama super licença Você tem que ter Vamos supor Alguma carteira E aí você tem que somar pontos Nas categorias de base Pra ter essa super licença Pra poder correr de Fórmula 1 Então não adianta muito Você ter muito dinheiro E pagar a sua vaga lá Porque você tem que ter Essa super licença O moleque é bom Ele é bom Promete A gente precisa Não tem mais né cara Piloto bom Não é Brasileiro Os brasileiros A gente Felipe Massa Como é que eu vou dizer pra você Fittipaldi Hã? Fittipaldi Você sabe o que ele ganhou? Ele ganhou o volante Winfield Pouca gente sabe o que é O que é? Você sabe o que é? Melhor piloto de Winfield O que é o volante Winfield? É um volante É uma promoção Que ele ganhou O Brasileiro O Brasileiro Explica o que é isso Quem ganhou? Quem ganhou esse prêmio? Eu ganhei no passado Foi uma seleção de pilotos Eles se acionaram mais ou menos Acho que no começo Foram mais de 50 pilotos Selecionados Que nunca tinham curto de Fórmula E aí Desses 50 Passaram 18 E aí Era uma seleção Eram 3 dias de testes E teste físico Essas coisas E também teste dentro da pista E depois desses 3 dias Ele ensinava um piloto E quem ganhasse Ia ganhar a temporada inteira de graça E aí Eu acabei ganhando no passado E com isso Eu acabei ganhando a temporada inteira de graça O cara é outro nível Sabe quem? É o Alan Prost Alan Prost ganhou Agora eu te pergunto a você Pergunta Mônaco Quem tava no pódio No Mônaco No dia da Fórmula 1? Qual? Nosso amigo Aí Junto com o Lois Pode contar Mônaco foi uma das etapas Muito boas pra mim também E a gente correu junto com a Fórmula 1 Foi A gente correu antes da Fórmula 1 E aí Acabei chegando em terceiro Na primeira corrida E quarta Na segunda Então foi Foi um fim de semana bem bom pra mim Tá vendo? O moleque é bom, cara Você foi na festinha Tem festinha de kart também? Igual do dono É maquinê Tem com Coca-Cola Não foi Não fui Se eu tivesse a idade dele correndo Eu ia correr bêbado Ele é estreante Ele é estreante Quando tiver ele tira de motorista Já teve Já teve quatro vitórias Ele ganhou lá Em Silverstone Ganhou em Mônaco E duas Em Paul Ricard Na França Aí sim, hein A próxima etapa 26, 27, 28 de julho Em Spa Francochamps Na Bélgica Você conhece Spa Francochamps? Nunca ouvi falar É uma cidade belga Uma cidadezinha Maravilhosa Mas deve ser mais No kart No Spa que o Rubinho bateu, né? Quem bateu ele lá no Spa? Que tem a descida O Rubinho bateu em todo lugar Não, fala assim Na Bélgica Na Bélgica Na Bélgica E você tá animado ou não? O que que falta pra você? Tô vendo Dinheiro você fala com o Fábio Rabin Que tá lotando Opa, três sessões Se precisa Patrocínio Você precisa Patrocínio Eu vou pedir um patrocínio Vou botar no carro lá Fábio Rabin Stand-up Caiu, agora pra você tirar a habilitação É só você chegar com algum prêmio seu lá Que os caras falam Ah, toma, vai Não precisa fazer teste nenhum Não, tem que fazer 18, tem que fazer tudo Tem que fazer tudo? Ah, não Ele não sabe fazer baliza na fórmula Não sei o que É, ninguém anda pra trás, né? Ninguém anda pra trás O automobilismo aqui tá meio caído Porque não tem nenhum representante, né? E você pretende, lógico, né? Falar que não pretende Ah, não pretendo Não, ele não quer Meu sonho é correr a fórmula Fórmula, Renault e parar É, depois eu corro de rolemã O que que falta? O que que tá faltando aqui no Brasil pra... Ah, acho que no Brasil Antigamente tinha bastante incentivo Não só Dentro do esporte também Então isso ajuda bastante Acho que Pra um brasileiro lá fora Acho que É bem difícil também Porque você abre mão de muita coisa E a gente Acho que principalmente A minha geração Não tá muito acostumada com isso Então Pra você ir lá pra fora Acho que isso que falta um pouco Por isso que não tem muito brasileiro Porque antigamente Eu acho que Qualquer categoria de base Ou mesmo na Fórmula 1 A gente chegou a ter 3, 4 pilotos E esse ano A gente não tem ninguém Desde o ano passado Acho que falta um pouco de incentivo Você tá sozinho lá? É, então Eu moro sozinho Mas Tem outros brasileiros também Tem brasileiros na Fórmula 2 Na Fórmula 3 Tem bastante brasileiro Mas acho que O que falta mesmo É um incentivo pra... Tanto aqui no Brasil Patrocínio, né? Mas com esses destaques aí Que você tá tendo O pessoal não cresce o olho aí Pra apoiar, não? Não, então Eu sou piloto da academia Sou piloto da academia da Renault Da equipe de Fórmula 1 E eu sou piloto júnior dele Então eu tenho o apoio De uma fábrica de Fórmula 1 Que pra mim é muito bom Mas eu acho que no Brasil Vamos supor Você sai do kart aqui no Brasil Vira Uber Uber pra cacete O pior é que é basicamente isso Porque ou você vai pra turismo Chega mais rápido Porque o turismo no Brasil aqui É muito forte Mas categorias de Fórmula Aqui no Brasil Não tem nenhuma Então você precisa ir pra Europa mesmo Pra tentar um futuro E eu acho que isso É muito difícil Por causa que a gente Não tem muito apoio E também sair daqui Abrir mão de escola De família Amigo Isso muda bastante Boa O importante é que você tem voz bonita E normalmente os pilotos falam Mas bolinho Garoto bonito Você que é pai de 5 filhos Eu tô com a pauta do Rodrigo Maia Vocês tem alguma pergunta ou não? Eu queria encerrar a entrevista do Rodrigo Maia Pra entrar direto e divulgar meu show Eu falei Obrigado Rodrigo Valeu Vocês tem mais perguntas pro Rodrigo? Lógico O cara tá aqui A gente quer saber A gente tivemos vários ídolos do esporte Daí você vai criando raciocínio Pra mim é Ayrton Senna Você não viu Ayrton Senna Mas sabe da relevância que ele tem Inclusive o Lewis Hamilton é muito fã Quem é o maior piloto pra você na atualidade de Fórmula 1? Teu ídolo mesmo, cara Ah, meu ídolo acho que geral foi o Senna mesmo E hoje em dia acho que são três Hamilton, Verstappen e o Leclerc também Acho que pra mim são os três melhores atualmente A galera não conhece Quem é? O Leclerc? O Leclerc é o Leclerc É um cantor de funk É novo MC MC Leclerc também O Galvão não transmite mais O Galvão aposentou a falar Mas a gente deixou de postar um pouco depois do Ayrton Senna, né? Deu um choque De repente ele é uma super esperança pro Brasil Obrigado Não bota esse peso nele É bom pro Galvão narrar, né? Rodrigo tem R bastante Não, não é Rodrigo É Caio É Caio Tá preso ainda Ele é o Rodrigo Maia É um puta invenção É cabeça de pau Olha o Rodrigo Maia aí O cara tá lendo a pauta aqui É o Rodrigo Maia do Brasil E a reforma da Previdência Caio, é o seguinte Desejo a sorte pra você Obrigado Conte com a gente aí Obrigado Dinheiro, você sabe que bicho? Não tem Só pedir pra o Rabin Só o Fábio Rabin É nóis Rabin tá milionário Tá embaçado Não troca de carro, né Rabin? Não troca O meu carro Quero ver correr O meu retrovisor Tá embaçado O Rabin Passa 120 Começa a tremer Vamos assistir o Rabin Esse final de semana Todo mundo convidado Hoje tem sessão Às nove da noite Nove e meia No Teatro das Artes Do Shopping Andorado Tá embaçado Hoje, amanhã E domingo É É o melhor É o melhor espetáculo De humor Da atualidade Auge Foi no Pedro Bial Ontem Como foi no Pedro Bial Ah, foi legal Foi divertido O Pedro é gente boa, cara Achei que ele era serião Ele fala piada Fala merda pra caramba Gente boa Falei de você Falou bem ou falou mal Ontem no Bial Falei da nossa história Do Rizadaria Ele botou o vídeo Fiquei Ele colocou o vídeo Do Rizadaria Você só fala coisa ruim Não, ele falou Você falou que o Emílio Te deu álcool Falou que ele odeia álcool Não, falei que a gente Bebeu junto Olha que ele é filha da mãe Na oportunidade Que o cara tem O Emílio se bebedou Aí eu fui Que abusou depois Eu te consolei Na verdade A gente conversou E foi legal Mas é que Foi o melhor resultado Você constrangiu A Marisa Horte Não bebam Muito bem Olha, então Sexta, sábado e domingo Nove e meia da noite Aproveite pra assistir o espetáculo Do Fábio O Tá Embaçado Que é o novo show Tenho certeza Você já viu o antigo Esse novo Agora ele vai fazer um período Vai dar um tempo Dar um tempinho Dar um descansado Viajar com a família Fazer show lá fora Boa Então lá no Shopping Eldorado Venha assistir aí Esse final de semana Que é uma das últimas Oportunidades É muito É isso aí E o Caio Obrigado Viu Caio Obrigado Quando estiver na Fórmula 1 Volta aí Boa O Senna O Senna tá bravo Que ele não fez pergunta Pro Rodrigo Maia Milho Ele é Mas é que ele tá te ouvindo Rodrigo tá te ouvindo Ele vai mandar por WhatsApp É, pode perguntar Ele vai mandar no grupo Boa Depois eu vou colocar em off Em off Nós vai ali e volta Nós só vai ali e volta já Pânico Tá, vai estar o Morgado E o Diogo, Portugal Sim, vamos fritar do Du Camargo Você é velho também Uma galera Voltou isso? Voltou Voltou Vamos fritar do Du Camargo Vai ser muito bacana Voltou também Trapalhões também voltou Não, mas é legal Fritada é da hora Lá nos Estados Unidos Segue firme e forte Você vai falar Estados Unidos é chato É legal Que tem que ser coisa nova Eu fui meio trouxa agora Tem que ser igual você O Rabin toda semana Tem piada nova Isso é verdade Isso é verdade Conta o Maia Toda semana tem piada nova Mas acabei de cometer uma falha Fritada é velho O Rabin que tem coisa nova Que velho Parece quarta série Piadas novas Nem começou Porque o Gordão está tentando Lá com o Diogo Portugal Estou tentando o que? O Rabin é o melhor Eu vou fazer Eu fui convidado Estou tentando o que? Estou tentando O cara fica um puta Estou tentando Estou tentando o que? Estou convidado Eu vou lá Com o prazer Você está tão louco Estou tentando Amanhã Não vem Não vem não Amanhã eu vou estar no Teatro Ruth Escobar Pago Isso É pago Show sex sábado É tudos.com.br E o canal de O Alex Paim O canal fraco O canal do Paim O canal do Paim Está fraco Está fraco Você não ajuda o Paim Vamos lá Amanhã Emílio Eu vou estar no Done in Comedy Night É muito inglês para falar Onde é isso? É um hotel maravilhoso Lá em Ribeirão Hotel Fazer strip É sério Mas pode ser que rola Ela vai estar no buffet É dentro do hotel Que vai acontecer É no restaurante do hotel É um show Você não tem moral Para falar nada Paim Ribeirão Preto Vai ser no hotel Done in 20 reais o ingresso Muito barato O link está no meu Instagram E só com mulheres Emílio Vai ser muito legal Eu Josi Pessoa Carol Mendes E Regina Baldi Vai ser incrível E eu agradeço aí O convite do chefe Show de humor com mulher Não dá É maravilhoso Já fiz show em restaurante de hotel Não é restaurante de hotel Vamos ser honestos Vamos falar real aqui Vamos falar real Vamos Show de humor só mulheres É meio chato É maravilhoso Eu pensaria muito Porque nós somos poderosíssimas Engraçadas Enfim o homem aí no meio É forçação Leva o Rabin Rabin É isso aí Então hoje é sexta-feira É sábado e domingo É essa semana Últimas semanas Do Tá Embaçado Aqui em São Paulo Então vai ser o show Hoje amanhã Nove e meia da noite Domingo Oito da noite No Shopping Eldorado Depois vou sair de férias Vai ter show em Boston Vinte e um de julho E dia três de agosto Orlando também Aproveitar e falar que BH Também vai fazer em setembro Dia oito E tamo aí Segue na minha agenda Fabio Rabin Você tá meio mamonas assassino Não fala que eu tô com medo de avião Que tá começando a me dar um pavor Cuidado Já tem um vídeo Os mamonas tava assim Fazer show em Belém Na outra semana Porto Alesse Uma hora a casa cai O avião cai Mas o Rabin O Rabin tem trazido coisas novas E o Morgadão também O Morgado é muito bom Eu participei Em breve sai o vídeo Com o Rabin Que tá muito engraçado Tal queixou No meu canal Youtube.com Barra Rogério Morgado Tal queixou vai virar Jogo de celular Já vieram atrás Jogo de celular Também vai ser chato Não Tá bacana Quem vai vai Você vai viciar Não vou não Lógico É jogo pra velho Aquele estilo É o YouTube É jogo pra velho Joguinho não Vai ser legal Entra no YouTube O cara vai abrir Uma loja de bala Tem lá né Vou lançar o chiclete Eu lancei o chiclete Chiclete do Bolsonaro É igual o Restart Tem que esgotar né Banca de camisetas Pode entrar O YouTube é bom Quebra a cabeça O YouTube é bom Tem lá com o Careca O Caradavo Não O Pondé 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 Foram duas entrevistas Caio Coppola Eu vi o Pondé O Coppola Leandro Rassou No YouTube E o Rabin Que manda aquelas pílulas Maravilhosas Muito bom De Boa Valeu Tamo junto Que a gente recebe Nos grupos É no Fabio Rabin Stand Up Youtube.com Barra Fabio Rabin Stand Up Quanto seguidor você tá lá? Tá chegando a 750 mil Se não fosse o WhatsApp Teria mais Porque o que a gente recebe O Rabin no WhatsApp É um absurdo É verdade É isso aí Vamos chegar aí Você não tem amigos Claro que eu tenho É grupo de viagem Mas agora tá começando a chegar Vai começar a chegar no grupo do PT Fica tranquilo O grupo do PT é folha Tá chegando O grupo do PT recebe lá Recebe do Gregório Isso tá HBO Um abraço pra ele inclusive Eu sou do grupo do PT É gente boa pra caramba Muito gente boa Falou de você né Ele é brother Não os caras são tudo amigos A galera pergunta né Porque você me viram Eu sou amigo do Adnet Do Gregório Você que mandou o vídeo do Adnet A gente se conhece Antes dessa história toda De política Até o Danilo Então essa galera Antes de ter essa treta Era todo mundo amigo Agora cada um pegou um lado E fica tretando Agora era todo mundo amigo Era amigo Rabin A gente é muito louco Por quê? Os caras não são São caretão Eu também acho Você não acha? Eu também acho Eu não tenho a manha De brigar com o cara Por causa de política Pro resto da vida Pelo amor de Deus Só um pouquinho Não acho burrice Fica brigando Botar sua mão no fogo Pelos outros Você tá louco De jeito nenhum Não tem que ser nóia Jamais É nóia É nóia É nóia Marina Mantega Vamos Vamos Então eu e Marina Mantega Vamos Vocês nem imaginam Onde nós iremos Nesta tarde Tchau Tudo de bom Amanhã Não tem programa Graças a Deus E voltaremos a semana que vem Tudo de bom Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL